Bom, meu nome é Patrícia Cantelli de Souza, eu sou bióloga, mestre e doutora em microbiologia pela Universidade Estadual de Londrina. Sou professora em microbiologia, imunologia e farmacologia no curso de odontologia da Faculdade Gamaliel. Hello, first of all, I would like to thank you for being invited to be the main speaker at this prestigious congress. I would also like to thank everyone for coming. My name is Patrícia Cantelli de Souza, I'm a biologist, I completed a master's and doctorate in microbiology at the State University of Londrina. I am a professor of microbiology, imunology and pharmacology in the dentistry course at Faculdade Gamaliel. O objetivo dessa palestra é mostrar para vocês um exemplo do uso de anticorpos na imunoterapia no combate de infecções fúgicas. O título da minha palestra é a produção e caracterização biológicas de anticorpos GY extraídos da gema dos ovos contra a permeaça de ferro FTR1 de candida albicas. In this lecture, I will show an example of the applicability of a potential imunotherapeutic use for the treatment of fungal infections. The title of this lecture is Production and Biological Characterization of EGEO by GY antibodies against Candida albicans FTR1 permies. Bom, o Candida albicans é um dos principais agentes fúgicos de infecções do sistema, infecções sistêmicas. E é o principal agente de infecções das mucosas. Candida albicans as a yeast fungus, one of the main fungal agents of systemic infections and the main agent of mucosal diseases. In this context, the range of antifungals is restricted and toxicity limits their prolonged use. The variety is restricted due to the similarity of fungal and human cells as both are eukaryotes. Ao mesmo tempo, há um aumento da resistência fúngica aos antifúngicos convencionais que tem sido reportado em artigos recentes. E esse aumento da resistência inclui fungos do gênero Candida. There is also a growing increase in fungi resistant to conventional antibiotics, as the literature shows recently, and this increase includes even the fungi of the Candida genus. Bom, então, existe uma necessidade de se buscar novos métodos para se combater infecções fúngicas e a restrição do acesso aos micronutrientes é uma forma de se conter a multiplicação dos micro-organismos. E o ferro é um micronutriente essencial para a maioria dos organismos vivos. Ele pode ser encontrado de duas formas. O ferro férrico, que é mais acessível para os micro-organismos, só que ele pode ser tóxico em soluções aquosas. E o ferro ferroso, que é mais insolúvel e também não é tóxico. Nesse caso, ele não é tóxico. O ferro férrico é tóxico porque ele pode acabar gerando radicais livres. Por isso, os organismos vivos carregam o ferro acoplado a proteínas. E nos humanos, o ferro pode ser acoplado a hemoglobina, que faz o transporte do oxigênio. O ferro também pode ser acoplado a ferritina, que é responsável pelo estoque intracelular de ferro. E a transferrina, que é uma proteína responsável pelo transporte de ferro para os tecidos. Bom, ao mesmo tempo, os micro-organismos coevoluíram, de certa forma, que também conseguiram produzir proteínas que captam ferro que estão nas proteínas do hospedeiro. E a candida albicans produz várias proteínas que conseguem ser utilizadas para adquirir ferro do hospedeiro. E uma delas, que é muito importante, é a permease de ferro, FTR1. Ela é uma proteína de membrana plasmática e ela é utilizada para obter ferro da transferrina, ferritina e de siderófilos. At the same time, micro-organismos co-evolve and develop mechanisms to obtain iron from the host. Candida albicans has several proteins on the cell surface that are responsible for iron uptake from human proteins. One of them is the high affinity iron permies FTR1, which is found in the plasma membrane and is responsible for the acquisition of iron from transferrin, ferritin and siderophores. Os sideróforos, eles são proteínas que são produzidas por outros fungos, outras espécies de fungos e bactérias, que são utilizados por candida albicans para obter ferro, eles são quelantes de ferro, em conexões de comensalismo com outros micro-organismos. Então, entre os possíveis alvos terapêuticos, para a gente desenvolver novas terapias contra a candida albicans, a permeabilidade de ferro FTR1, ela parece ser promissora, porque o seu bloqueio impede que o fungo consiga obter ferro e também influencia na virulência do fungo. Among the possible therapeutic targets against candida albicans, FTR1 seems to be promising, as its blockade prevents iron uptake by yeast and influences its virulence. Furthermore, it has no homology to human proteins. Na procura de novos mecanismos para conter a multiplicação fúngica, os anticorpos também são aplicáveis, uma vez que é possível produzir vacinas, anticorpos específicos contra estruturas microbianas. In the search for new mechanisms to contain fungal multiplication, antibodies are applicable since it is possible to produce specific antibodies against a microbial structure. E o uso de anticorpos de aves na imunoterapia tem ganhado espaço ultimamente. Porque a técnica é simples, basta imunizar galinhas e extrair anticorpos da gema das aves. Esses anticorpos são do tipo IgE, que são funcionamente similares aos IgGs de mamíferos. Na literatura, há várias reportagens do uso potencial terapêutico de GY no tratamento de infecções causadas por candida albicans. Existem várias vantagens do uso desses anticorpos em relação aos anticorpos de mamíferos. Uma, que a produção é mais rentável. Não há necessidade de sangria do animal, já que os anticorpos são retirados das gemas e também ele não se liga a receptores FC. E a IgY não ativa o sistema complemento ou fator reumatoide e também não forma imunocomplexos com os IgGs. Por isso, o objetivo foi produzir e caracterizar, realizar a caracterização biológica de anticorpos da gema de ovos e GY contra a permessa de ferro FTR1 de candida albicans. A produção do antígeno foi feita da seguinte forma. Foi realizado uma síntese de um peptídeo derivado da FTR1 que foi adquirido pela empresa Biomatic e foi adquirido pela representante, pela sua representante, FastBio, do Brasil. A imunização das galinhas. Nós utilizamos galinhas da linhagem White Leghorn e elas foram mantidas sobre condições éticas de bem-estar animal e o projeto foi aprovado pelo Comitê do Uso de Animais da Universidade Saudade de Londrina. As galinhas eram mantidas em gaiola na fazenda escola da UEL. A imunização das galinhas. A imunização das galinhas foi feita da seguinte forma. Nós utilizamos 200 microgramas do antígeno, uma mistura volume-volume com o adjuvante completo de Freud na primeira dose. Nas demais doses, utilizamos o adjuvante incompleto de Freud e a inoculação foi nos músculos peitorais. Foram feitas sete imunizações. Sendo que nós coletamos os ovos antes das imunizações, que foram utilizados como controle, após a terceira imunização, após a quinta imunização e a sétima imunização. Nós coletamos os ovos antes das imunizações, após a quinta imunização, após a quinta imunização, após a quinta imunização. Nós separamos as gemas das claras e das películas protetivas primeiro. Depois, nós diluímos a gema em água ácida. Dessa forma, houve uma separação dos glânulos lipídicos das proteínas que são solúveis. Os glânulos ficaram decantados e as proteínas na parte de cima. Nós fizemos uma filtração para poder separar as proteínas dos glânulos lipídicos. Nós fizemos uma filtração para poder separar as proteínas dos glânulos lipídicos. Depois, nós fizemos uma precipitação induzida por sal, na qual nós misturamos a gema com sulfato de amônio, centrifugamos, descartamos o sobrenadante, utilizamos o precipitado. Nós misturamos esse precipitado com o sulfato de sódio, incubamos, centrifugamos, descartamos o sobrenadante e utilizamos o precipitado novamente. E aí, ele foi misturado. Depois, foi feita a quantificação proteica pelo método de Bradford. Nos nossos testes preliminais, nós observamos que os anticorpos não estavam conseguindo inibir o crescimento do fungo. E essa condição foi devida a um contaminante, que é natural nesse tipo de extração. Então, nós fizemos uma purificação adicional através da cromatografia de exclusão molecular. E aí, nós fizemos um in vitro testo com os antibióticos que não foram purificados. Nós utilizamos o PBS como a fase líquida e a resina Cefadex G100 como a fase sólida. Os antibióticos foram purificados pela cromatografia molecular, em que o PBS foi usado na fase líquida e a resina Cefadex G100 como a fase sólida. O fluxo do tampão foi mantido a 1,2 ml por minuto, sendo coletado em frações equivalentes a 2 ml. Aí, cada fração foi numerada de acordo com a sequência de coleta. Depois, nós fizemos a análise eletroflorética por espectrofotrômetro. E no comprimento de onda de 280 nm, no qual nós pudemos observar a presença de aminoácidos, peptídeos ou proteínas. Aí, nós fizemos a análise eletroflorética. Utilizamos gel de eletroflorética de poliacridamida contendo 10% de dodecil sulfato de sódio, o SDS-PAGE. Aí, nós fizemos uma concentração das amostras. Porque quando a gente fez a cromatografia, ela ficou muito diluída. Então, nós precisamos fazer a concentração utilizando filtros de ultracentrífuga e de poros de 50 kD. Dessa forma, os anticorpos que têm 180 kD ficaram retidos na membrana. E por último, nós fizemos a quantificação proteica pelo método de Prédio. Nesse método, nós colocamos as amostras nos poços juntamente com o reagente. E nós observamos a presença de proteínas através da mudança da cor dos poços de marrom para azul. Depois, nós determinamos a reatividade dos anticorpos. Através do teste de ELIS indireto. Nós fizemos a sensibilização dos poços com 5 microgramas por poço do antígeno. Fizemos a incubação e a lavagem. Depois do bloqueio, nós adicionamos 100 microgramas por poço das amostras de GY, pré-imunização após terceira, imunização após terceira. Após quinta e sétima imunizações. Fizemos a incubação, a lavagem. E adicionamos o anticorpo secundário IgG, anti-GY, conjugado com peroxidase. Nós fizemos a incubação e a lavagem. Depois, nós adicionamos o anticorpo secundário IgG, anti-IgY, conjugado com peroxidase. Fizemos a incubação, lavagem. E adicionamos o substrato da peroxidase, que é o peroxidrogênio. Daí, nós fizemos a revelação e fizemos a leitura no espectro fotômetro do comprimento de ondas de 450 nanômetros. E nós vimos que, nós observamos que os poços onde havia a ligação entre antigenente e corpo, eles mudavam a cor e ficavam azul. Quanto maior a ligação, mais azul aqui. Aí fizemos a determinação da avidez dos anticorpos. E o protocolo foi muito similar ao protocolo anterior, com algumas modificações. Primeiramente, nós sensibilizamos as placas com um micrograma proposto do antígeno. Fizemos a incubação, a lavagem, bloqueio. E nós colocamos nos poços 50 microlitros das amostras de IgG, numa concentração de 250 microgramas por ml. Nós colocamos também nesses poços 50 microlitros de salina como controle, ou 50 microlitros de ureia seis molar, que é um agente de chocotrópico que desestabiliza as proteínas e acaba desfazendo aquelas ligações que são fracas, de baixa afinidade. Depois do bloco, nós colocamos nos poços 50 microlitros das amostras de IgG e uma concentração de 250 microgramas por ml. Nós também colocamos 50 microlitros de salina no controle, ou 50 microlitros de seis molar, que é um agente de chocotrópico. Isso destabiliza as proteínas e rompe as ligações de baixa afinidade. Bem, nós fizemos a incubação, a lavagem e os outros processos foram idênticos à metodologia anterior. Só que com o resultado da absorvância, nós conseguimos fazer o cálculo dado, o índice de avidez, através da absorvância dos poços onde foram adicionados ureia, divididos pelos poços onde foi adicionada salina, e multiplicado por 100. O resultado foi dado em porcentagem, sendo que se era menor que 30%, isso quer dizer que a avidez era baixa. Os resultados entre 30% e 50% demonstravam avidez moderada, e os resultados acima de 50%, a avidez era considerada alta. O resultado foi dado em porcentagem, menos de 30% foi considerada a avidez, entre 30% e 50% a avidez era considerada a avidez moderada, e mais de 50% a avidez alta. A cepa fungica foi candidata álbica, em C53-14, cortesia do Dr. Bernard Arrume, e o meio de cultivo foi o YNB, acrescido de dextrose tampão répsico. Eles foram cultivados por, o fungo foi cultivado por 16 a 18 horas, a 30 graus Celsius, antes dos experimentos em vivo. The strain used in the in vivo experiments was Candida albicans SC5314, courtesy of Dr. Bernhard Hu. The culture medium used to prepare the pre-inoculum was YNB plus dextrose and Hesse buffer. Yeast was grown for 16 to 18 hours at 30 degrees Celsius. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação da atividade antifúngica dos anticorpos em Galera Melonela. Nós utilizamos a seringa Hamilton para fazer a inoculação nas larvas. Nós inoculamos Candida albicans na última proleg do lado esquerdo. A concentração foi 1x10⁵ em 5 mililitros por larva. E-mas? After sterilization of the antibodies, the evaluation of the antifungal activity of the antibodies in Galera Melonela larva was carried out. We used the Hamilton syringe to inoculate. We inoculated the last proleg on the left side of the larva with the fungus at a concentration of 100,000 in 5 microlitros por larva. E nós inoculamos os anticorpos num volume de 5 microlitros por larva e a concentração de 8, 16 e 80 miligramas por quilo. Nós utilizamos grupos de 10 larvas, sendo que havia um grupo que foi inoculado com apenas PBS, outro grupo que foi inoculado com fungo e PBS. E outro grupo inoculado com os anticorpos e PBS. Eles foram incubados, as larvas foram incubadas por 37 graus Celsius e monitoradas por 10 dias. E o número de larvas mortas era registrado diariamente. E o número de larvas mortas era registrado diariamente. A respeito das análises estatísticas, nos experimentos in vitro, os resultados obtidos foram expressos em média e desvio padrão e comparados usando a nova de medidas repetidas seguido dos testes de Tocquei. E as diferenças foram consideradas significativas quando P era menor que 0,05. Nos testes em vivo, os resultados foram arranjados em curva de sobrevivência usando o método Kepern-Layer. E as análises estatísticas foram realizadas usando o teste de log-rank. Agora, a respeito dos resultados atrelados à discussão. Aqui, na figura 7A, nós podemos ver o resultado da absorvância das amostras que foram coletadas após a cromatografia. E nós observamos a presença de resíduos proteicos nas amostras 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou falar sobre os resultados atrelados à discussão. A produção, a extracção e a purificação de antibióticos foi realizada corretamente. Na figura 7A, nós podemos ver a análise das amostras coletadas na coluna de cromatografia de size-exclusão. Nós podemos observar a presença de resíduos proteicos ou proteínas em amostras 5, 6, 7, 8 e 9. Na figura 7B, nós conseguimos observar a análise eletroforetica, o do gel de eletroforese. E nós vimos a presença dos anticorpos através da cadeia pesada da EGY, que tem 65 kD, de acordo com a literatura, e a cadeia leve da EGY, que tem 25 kD. Também nós observamos um contaminante de 38 kD. In sample 5, nós obtemos praticamente pure antibióticos. O upper band, according to the literatura, represents a heavy chain of 65 kD IGY e a lower band, a light chain, of 25 kD IGY. O middle band represents a contaminante. As the IGY is heavier than the contaminante, it was collected first, and the concentration of the contaminant increased as the liquid passed through the chromatographic column as expected. Esse contaminante, provavelmente, é a fosbitina, que é uma proteína de 35 a 38 kD, e ela é um estoque, então, celular de ferro para o embrião. Então, nós achamos que a presença dessa proteína estava influenciando os nossos testes em vitro, os nossos testes preliminares. Reatividade e avidez dos anticorpos. Na figura 8A, nós conseguimos observar o resultado do teste de reatividade dos anticorpos, e nós vimos que, a partir da terceira imunização, a reatividade foi alta e houve diferença estatística entre os anticorpos da pré-imunização. E, aqui na figura 8B, nós vemos o resultado do teste de avidez, e vimos que a avidez foi aumentando de acordo com o número de imunizações, e a avidez foi considerada baixa para os anticorpos pré-imunização, moderada para os anticorpos de terceira e quinta imunização, e alta para os anticorpos após sétima imunização. So, regarding the percentage of avidez, it increased according to the number of imunizations, and through the calculation, we saw that the avidez for pre-immunization antibodies was low. For antibodies extracted after the third and fifth immunizations, it was moderate, and for antibodies extracted after the seventh immunization, it was high. with a statistical difference between all these antibody samples. E o resultado do teste de ensaio de sobrevivência com larva de galera melonela. Na figura 9A, nós vemos o gráfico que foi gerado a partir dos anticorpos pré-imunização. E nós vimos, e na figura 9B, nós vemos a curva de sobrevivência gerada a partir dos anticorpos que têm atividade contra a FTR1, anticorpos anti-FTR1. Nós observamos que em todas as concentrações dos anticorpos anti-FTR1, houve aumento da sobrevida das larvas, sendo que o melhor resultado é nas 96 horas, onde todas as larvas que foram infectadas e não receberam tratamento morreram, e aquelas que receberam um tratamento com 80mg por quilo dos anticorpos sobreviveram, 90% delas. Regarding the results of the tests on Galleria melanela larva, Figure 9A represents the survival curve of infected larvae and treated with pre-immunization antibodies and Figure 9B represents the survival curve of larvae treated with anti-FTR1 antibodies. We observed that at all concentrations of anti-FTR1 antibodies administered, There was an increase in larva survival when compared to the group of larvae that were infected and did not receive treatment. The best result achieved was 96 hours after inoculation, when all larvae that received only the fungus died and 90% of the larvae treated with 80mg per kilogram of anti-FTR1 antibodies survived. Em compensação, as larvas que receberam tratamento com anticorpos pré-immunização, nesse mesmo horário, houve sobrevivência de apenas 16% das larvas, sendo que não houve diferença estatística entre esse grupo amostral, que recebeu 80mg por quilo dos anticorpos pré-immunização, e daquele grupo que não recebeu nenhum anticorpo. Regarding pre-immunization antibodies, only 16% of larvae survived at the same time and at the same antibody concentration. But even if some larvae survived, there was no statistical difference between this experimental group and the group of larvae that were not treated with antibodies. Existem vários estudos que focam no desenvolvimento de novas drogas contra candidálpicas e usam galera melunela como modelo de infecção em vivo. É um método válido, uma vez que candida albicans mantém o mesmo padrão de virulência durante infecções sistêmicas em camundongos e galera melunela. E além disso, as larvas produzem ferritina e transferrina assim como os humanos. Several studies are focusing on the development of new drugs against candida albicans and use galera melunela as a model of infection in vivo, it is a valid method. As candida albicans maintain the same virulence patterns during systemic infections in mice and galera melunela. O estudo mais perto do que mais se assemelha ao nosso trabalho foi quando esse grupo de pesquisa produziu anticorpos contra a proteína ALS3P que é uma proteína de parede que reconhece a ferritina humana. Eles observaram uma atividade candidacida, mas eles não fizeram testes animais, apenas testes in vitro. E os testes em animais, eles são necessários para se ter certeza de que o fungo não vai conseguir obter ferro da transferrina ou demoglobina. Entretanto, os mutantes que não produzem essa enzima ALS3, eles não são capazes de causar dano em células endoteliais e também são fortemente atenuados na capacidade de causar danos em tecido epitelial num modelo de infecção oral in vitro. Concluindo, nós produzimos anticorpos de GY que reconheceram o peptídeo derivado da FTR1 de candidat álbicos. E os resultados apresentados nesse trabalho promovem evidências de que os anticorpos, de que a atividade antifúngica dos anticorpos anti-FTR1 estão relacionados ao bloqueio da via redutiva de aquisição de ferro. que a FTR1 está inclusa nessa via redutiva. Em conclusão, nós produzimos I-GY antibodies que reconheceram a peptide derivado da hiabinete iron permise FTR1 of C-albicans The results presented in this work provide evidence that the antifungal effect of the anti-FTR1 antibody is related to the blockage of the reductive iron uptake pathway of C-albicans in which FTR1 is inserted. This is my research group, my advisor, Dr. Ricardo Sérgio Almeida, my co-advisor, Dr. Emerson José Venâncio, Dr. Admito Gonçalves de Oliveira Jr., Dr. Luciano Aparecido Panagio, Mr. Alana do Nascimento Correia e Mr. Juliana Gameiro. And these are the references. Thank you so much.